Eia Eia Ninguém sabe onde vamos E onde paramos Para descansar A Morena é ex-guia A rede é macia E eu não vou contar Música Vai rompendo esse mato Meu cavalo é de fato, veloz campeão Doido de atrevimento Não respeita a tormenta Enfrenta o trovão Ninguém sabe onde vamos E onde paramos para descansar A morena é esquia A rede é bacia E eu não vou contar Eia Vai meu pingo vir na alça Parecendo um pulão Música 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 Música